Você já deve ter ouvido falar em TPM, que é uma condição apresentada por sintomas emocionais, físicos e comportamentais que surgem antes da menstruação. Mas às vezes você pensa que esses sintomas são tão severos que chegam a afetar seu relacionamento interpessoal, apresentando conflito com familiares, baixa produtividade no trabalho, dentre outros. Talvez você sofra do transtorno disfórico pré-menstrual. Você já ouviu falar? É uma forma mais grave da TPM. A principal característica do TDPM é a gravidade dos sintomas, que podem causar muitos prejuízos, tanto nos relacionamentos interpessoais, quanto na produtividade do seu trabalho. Embora possam existir os sintomas físicos, como os na TPM, as queixas emocionais são mais relevantes. Os sintomas incluem alteração de humor, como irritação, raiva, aumentando os conflitos interpessoais, humor depressivo, ansiedade, tensão, perda de interesse em atividades cotidianas, instabilidade afetiva, sensação de perda de concentração, cansaço, perda ou aumento do apetite, insônia ou muito sono, sentimento de estar perdendo o controle, fadiga, falta de energia, dores de cabeça, dores no corpo e cólicas menstruais, dor no peito, dentre outros sintomas. Esses sintomas ocorrem na maioria dos ciclos menstruais, geralmente 5 a 15 dias antes, piorando com a proximidade da menstruação e cessando logo após a ocorrência desta. E devem ser graves o suficiente para causar algum tipo de prejuízo na sua vida. Ainda não há exames físicos ou laboratoriais que possam confirmar isso. O diagnóstico é feito através da análise dos sintomas. Deve-se descartar que os sintomas sejam em decorrência de algum outro transtorno. Não existe um tratamento padronizado. Costuma-se propor formas de diminuir os sintomas, que podem incluir o uso de antidepressivos, o uso de diuréticos, mudança na alimentação, evitar o uso de cafeína, não abusar de bebidas alcoólicas e praticar atividades físicas. Psicoterapias também são importantes, pois podem ajudar no melhor entendimento da situação. Se inscreva no nosso canal e compartilhe com seus amigos. Beijos com afeto!